Agora um assunto sério aqui, a polícia da Pensilvânia nos Estados Unidos capturou hoje o brasileiro Danilo Cavalcante foragido há 14 dias. Os policiais encontraram Danilo escondido num depósito de toras de madeira na cidade de Bucktown, ao norte do estado. A captura mobilizou 500 policiais e o FBI. Os agentes contaram com a ajuda de cães farejadores e câmeras que captam sinais de calor. Durante os 14 dias de buscas, escolas foram fechadas e moradores colocados em alerta. Autoridades chegaram a oferecer o equivalente a 120 mil reais por informações que levassem à captura do fugitivo. Ele foi levado à delegacia de polícia e depois transferido a uma cadeia estadual. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da namorada em 2021. Ele fugiu da prisão no fim de agosto, após escalar as paredes do presídio do condado de Chester e pular uma cerca de arame farpado. Nas redes sociais, a polícia da Pensilvânia publicou uma foto do momento da captura e agradeceu o apoio da população do estado.